Essa é a Thaís, a maravilha, junto com o Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe, toma rajadão Desce, sobe, toma rajadão Desce, sobe, toma rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto no bastinho Gira, 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 gira